Isso. Ok. Olá, Lazarine. Tudo bem? Boa noite, muita paz. Gladys, boa noite, muita paz também. Alice, boa noite, muita paz para vocês também. Uma boa noite. Ô, Cátia, boa noite, Cátia, muita paz para você. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe nesse nosso propósito de levar mais adiante as reflexões do livro Libertação e que possamos ser entendidos, às vezes, com alguns comentários. Erlen, boa noite para você, meu irmão, querido amigo poeta, poeta dos espíritos. Então, muito obrigado, Cátia, Erlen. Vamos lá, então, dar sequência, lembrando que a Margarida, ela recebeu um tratamento num grupo espírita estabelecido numa residência, na realidade, é um grupo espírita familiar, trabalho mediúnico realizado dentro de uma casa de família, era muito comum na década de 30, década de 40, em nosso país, esses grupos mediúnicos familiares. E nós vimos um trabalho de psicofonia com a senhora Silva, que é, evidentemente, esposa do senhor Silva, que é o dono da casa, que é o doutrinador também, responsável pelos trabalhos. Uma eficiência muito grande na psicofonia. Foram tirados ovoides, foram retirados ovoides, encaminhados ovoides, que estavam colados na região da cabeça de Margarida. Foi também recebido um processo psicofônico para despertamento das sensibilidades mais aguçada e mais elevada do Gasparra, aquele espírito hipnotizador. Ele foi também encaminhado, claro, ainda bastante doente, mas foi encaminhado e sai da psicosfera da Margarida. E também foi explicado nesse capítulo, que nós estudamos da última vez, que normalmente os médiums, inclusive deste grupo, não são médiums muito previdentes, são médiums que são invigilantes. Lembra que ele falou, as pessoas ficam seis horas se dedicando a um trabalho tão complexo como da trabalho mediúnico e 168 horas semanais totalmente desconectados com o bem, com o belo, com o bom, com o amor, com a harmonia, com o próprio Cristo, com o Evangelho. Então é como se espírita só ali. Isso nós estudamos e é o que ele foi mostrando para nós. E a gente vê também a dificuldade de um grupo familiar. Quer dizer, eu acho que há contraproducência, embora a Margarida foi com certeza absoluta a socorrida, foi mesmo. Agora, inclusive, foi prometido. O Sidônio, que era o responsável pelo grupo mediúnico na casa do Sr. Silva, cuja médium de psicofonia é a sua esposa, a Sra. Silva, ele prometeu durante dez dias mandar doze colaboradores espirituais para a casa da Margarida para ajudá-la para um processo de reassumir a individualidade ou a própria personalidade. Ou seja, ela estava bem combalida para esses espíritos ajudarem durante um período de dez dias. Ok. Margarida, então, tratado. Vamos ver como é que ele trata hoje o assunto da médium, sobretudo, que recebeu o Gaspar, a esposa do Sr. Silva. E é muito tradicional quem leu a Libertação lembrar desse caso. Está ligado? Você deve se lembrar, para quem já leu há algum tempo, do infeliz e diabólico sentimento de ciúme da mulher dos povos. Nesse caso, vocês vão se lembrar e vamos contar exatamente esse episódio, que é exatamente a médium que permitiu, através da sua mediunidade, dos seus fenômenos, encaminhar o Gaspar. Fim da reunião, diz o André Luiz, reparei que a médium, dona Isaura, que é a senhora Silva, apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Então, durante o transe em que foi tratado o Gaspar, em que ela entrou exatamente em contato com a espiritualidade para, pela psicofonia, socorrer o Gaspar, estava com irradiações ou radiações brilhantes. Quando acabou o processo do trabalho, voltou exatamente a ter uma energia mais densa. Vamos ver. Entretanto, encerrada, que foi a sessão, cercou-se de emissões de substâncias fluídicas cinzentos escuras. Então, aquelas energias brilhantes durante o transe se tornou escuras quando ela voltou a aspa ao normal dela. E aí vai mostrando, né? Qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, o André Luiz se dirigiu ao Sidono, que é o responsável dos trabalhos da LAS Grupo Familiar, e com natural indagação ao que ele me respondeu de uma forma muito respeitosa e atenciosa. A dona Sílvia, Silva, encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Então, o ciúme nela, na esposa do senhor Silva, fez com que ela perdesse a capacidade de autogerir-se para autoiluminar-se a partir da autoamorosidade em que ela pudesse, nesse comportamento de autoamorosidade, respeitar o próximo, respeitar o seu esposo e confiar nele também. Mas o ciúme destrói isso. O ciúme é um dos mais perversos movimentos egóicos de um ser humano. Enquanto se acha sob nossa influência direta, maiormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, no caso psicofônica, ela desfruta de um bom ânimo, de alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe quando em função entre os dois planos. Mas terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Não há, porém, perguntou André Luiz, algum recurso para socorrê-la? Sem dúvida, o Sidônio respondeu. E por que não a abandonamos ainda? E por que ainda nós não a abandonamos de vez? Ela ainda não caiu de vez também, diz o Sidônio para o André Luiz. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando dependemos um broto tenro, um broto que está surgindo do solo, do qual é justo aguardar preciosa colheita no futuro, é necessário combater os vermes invasores sem atingir o broto. Queimar o broto de hoje é perder a colheita de amanhã. Então vamos devagar, vamos ajudar a Dona Silva mais devagar. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar isso nela. A nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis, dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do marido dela. Em outras palavras, ela acha que é dona, dona da consciência dele, é dona da personalidade dele, é dona da vida dele. É mais ou menos essa visão exclusivista que leva ao comportamento de ciúme dela, do marido. E através dessa brecha, que a induz a violentas vibrações de cólera, perde a excelente oportunidade de servir e elevar-se. Ou seja, o ciúme faz com que ela também perca a própria capacidade de autocontrole e arrebente muitas vezes no dia a dia essas vibrações de cólera, de raiva, de irritação, explodindo o tempo todo, perdendo essa oportunidade de se elevar. Hoje, viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos, concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Uma coisa que eu chamei a atenção da última vez da nossa fala aqui, é que durante o dia você pode ter um relativo controle sobre forças negativas de pensamentos por um processo de telementação, por um processo telepático, então você durante o dia, durante a vigília, com os cinco sentidos a todo vapor, você tende a ter menos contato com os obsessores, mas durante a noite, como ela fala aqui, quase sempre uma entrevista pessoal durante a noite com os seres e as forças que a povoam, porque as obsessões elas se potencializam durante a noite na libertação ou na emancipação do espírito do corpo durante o sono e aí também começam as grandes obsessões e são mantidas as obsessões, é isso que está sendo dito aqui e no caso é o que está acontecendo com a dona Silva, estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou, enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela, por exemplo, quando as pessoas já são desequilibradas mesmo, são desequilibradas por natureza, são muito desequilibradas, os obsessores não estão nem preocupados com ela não, os obsessores não vão pegar pessoas que já são desequilibradas em si mesmo, elas vão exatamente mais especificamente naquelas que estão tentando sair do desequilíbrio, é aí que eles investem muito também, é o que ela está dizendo aqui. No entanto, logo que demonstra o propósito de sublimação, a pura seria o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida, que eu disse aqui, então quando a pessoa demonstra essa vontade de ser uma nova pessoa, fazer uma nova versão para o próprio eu, ela acaba sendo observada, notada pelos característicos dessa elevação e evidentemente acaba sendo perseguida por aqueles que não querem a luz na terra, querem o predomínio, mas as trevas, que é o que nós estamos estudando. Por aquele que se refugia na inveja, na rebelião silenciosa, rebelião silenciosa são as pessoas que são, assim, elas são muito rebeldes, quando você não consegue amansar a rebeldia, vocês acabam atraindo, nós acabamos atraindo espíritos infelizmente perseguidores, né? E nós não nos conformarmos inclusive com o progresso do próximo, com inveja, aqueles movimentos egoicos profundamente sombrios em nossa vida. compreendo que Margarida já recebera grandes vantagens, perdi permissão ao Gúbio após o consentimento de Sidonho, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária, no caso a senhora Silva, como médium psicofônica, e os que lhes prendiam as teias escuras do sentimento. O Gúbio concordou e evidentemente o André Luiz pediu ao Gúbio, ao Sidonho também, para que ele pudesse acompanhar, até para trazer para nós aqui na sua narrativa, o que ele viu durante a noite, o que acontece com essa senhora Silva, quando ela sai do corpo, quando ela emancipa-se do corpo durante o sonho, como é que o processo obsessivo ocorre? Bom, nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente, a Margarida e o esposo infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidonho em interessante conversação. Por enquanto, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância, ou seja, aqui na casa do Silva eu sou o responsável, eu sou o que estou comandando aqui, a guarda da casa. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas a nossa amiga, a médium psicofônica, a esposa do senhor Silva, transtornada pelo ciúme, vai ela mesmo ao encalço dos maus conselheiros, ou seja, como ela mora ali. Aquela casa, que é um centro espírita também, é protegida. O próprio Sidonho guarda aquela casa. Existem espíritos que guardam quarteirões, ali ele guarda aquele centro espírita familiar. Pois bem, aqui eles não entram. Os obsessores da senhora Silva não entram aqui. Agora, como eles não entram, ela é que vai ao encontro deles. Esse é o grande problema dos processos obsessivos, e é o que ele está dizendo aqui. Esperemos que abandone o veículo de carne, ou seja, nesse processo de emancipação durante o sono, sob a ação do sono, e verás de perto. Decorrido apenas duas horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava na porta da próxima, no centro espírita do Silva, dormindo agora, acenou lá para André Luiz, para o Sidonho, durante o seu sono também. E Sidonho levantou-se, convocando um dos seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhar-se o dono da casa em proveitosa excursão do estúdio. Então, o marido, o doutrinador, o dono da casa e tal, ele sai do corpo semi-liberto, e acompanhado por bons espíritos, para uma excursão que fosse aproveitável. Agora, o irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso, o próprio Sidonho. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu os apelos. o Silva sai para fazer excursões proveitosas, aprender, etc. Queria levar a esposa também para aprender nessas excursões proveitosas, mas não consegue, porque a esposa é atraída para outros lados. Deixa aí, observou o Sidonho, com uma inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje, não se acha preparada para atender as lições. O Silva mostrou profunda tristeza, no semblante, calmo, porque ele pediu para que ela pudesse ir com ele nessas excursões de aprendizado, e ela não foi, porém não vacilou. Seguiu, sem delongas, bom, eu vou fazer a minha parte dela, que ela faça em algum momento. E ele foi lá aprender, fazer a sua excursão, e ela foi buscar exatamente o obsessor. Quer ver? Sem delongas, o cooperador que lhe era apresentado, mais alguns minutos, e Dona Isaura, que é a Dona Silva, fora do corpo de carne, surgiu uma vista revelando o perispírito imensamente obscuro. Passou rente a nós, sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Sidonio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas por ela. Tentou o amigo tocá-lo, Sidonio, com uma destra luminosa, mas, a Dona Silva, médium psicofônica, precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naquele instante, aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença, entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Então, ela estava com medo até de contato com o bem, porque a casa dela estava bem protegida, mas ela estava saindo do ambiente psicosférico da casa dela, exatamente por atração desses obsessores. O Sidonio explicou que poderia constrangê-la, assim, a ouvir-nos obrigando a submeter-se sem reservas à nossa influência. Não, você vai ouvir, pode acontecer isso, mas seria um absurdo você querer fazer com que as pessoas praticam o bem por obrigação. Você tem que ser bom, você tem que amar, você tem que fazer o bem, não existe isso. No mecanismo das leis de Deus, não somos obrigados a nada. Ninguém é obrigado a fazer o bem, ninguém é obrigado a fazer o mal. Nós somos convidados a usar a nossa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, para que nós possamos crescer. O que ele está dizendo? Não vamos interferir no livre-arbítrio dela. Eu não vou obrigar a ela a fazer o bem, não vou obrigar a ela a ficar aqui. Peraí, vamos dar o bom senso, foi isso que foi explicado. Então, eu não vou obrigar a submeter-se sem reservas à nossa influência, não. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria na supressão indébita das possibilidades educativas. Ela vai ter que aprender, mesmo com o erro dela. Eu não vou obrigar ela a ficar aqui ou acompanhar o seu marido para excursões que são proveitosas. Não, ela vai aprender com os erros dela. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e na experiência íntima dispunha do direito de errar para melhorar e melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade, ou seja, deixa ela. Ela vai errar, vai apanhar muito, vai aprender com o erro e vai buscar o caminho do bem. Ali estava a fim de ajudá-la quanto possível na preservação das forças físicas. Ok. mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente. Senão, você não vai lá para os seus obsessores não. A casa está protegida, mas ela é que está indo atraída para os obsessores. E o Sidoni está explicando com a André, não, eu não vou retê-la. O Silva já foi buscar coisas boas, ela não. Então, eu não vou segurar ela até porque se ela for por não concordância dela, ela não estaria fazendo, praticando o bem. É o que ela está falando. não vou algemá-las a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente. Não concordo você me segurar aqui, eu quero ir com o meu obsessor. Eles não fazem isso, eles não vão obrigar ela a não ir aos obsessores dela. Nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, diz o André Luiz. O Sidoni continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades de um serviço ao semelhante. ela tinha uma boa ficha de trabalho. Caso quisesse perdê-las temporariamente outro recurso, não nos cabia, senão, o de entregá-la à corrente da própria vontade. Ou seja, é isso que você quer? Você tem uma boa ficha de trabalho, tá ótimo, você é uma boa psicofônica, chama até de missionária no trabalho da casa dela, mas é isso que você quer? Você quer continuar alimentando esse ciúme? Quer ainda ser alimentado por esses obsessores? Vá. É a sua vontade? Vá. Até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alto. No dia que ela aprender, tudo bem, mas não vamos impor nada. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva. Que o ciúme deslocar só poderia conduzi-la a uma perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos espinhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita os círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes e elucidações, Sidonio concluiu um sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. Uma das mais belas lições que eu já vi também na literatura de André Luiz foi dada por Sidonio agora em poucas palavras. Porque tem muita gente que quer fazer o bem por obrigação. Faz porque está ele tem medo do obsessor. Faz porque senão vai por um braço, senão eu vou porque senão qualquer coisa que nós façamos na vida. Se tiver essa conotação se não, se eu não fizer, olha, se eu não fizer se não, esse se não é uma ameaça. Na realidade isso é deplorável porque de alguma forma nós não estaríamos fazendo o bem. Quando você faz o bem faça por consciência, vamos fazer por consciência, vamos fazer de forma espontânea, não porque eu sou obrigado a fazer o bem, não porque eu sou obrigado a ir à casa espírita, não porque eu sou obrigado a ir à instituição religiosa. Se você for por obrigação, não traz resultado positivo. Se você for por consciência, absoluta consciência, com certeza isso traz frutos, traz resultados bons. Mas repito, tudo que se faz por obrigação, nós mascaramos o resultado. por exemplo, para você tentar transmutar um movimento egóico muito forte que nós trazemos, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o desequilíbrio, o ciúme, são movimentos egóicos. A única forma de eu ressignificar esses movimentos egóicos é colocar em seu lugar as virtudes correspondentes. Mas se eu impuser, assim, eu sou muito irritado, aí eu me imponho, não, eu sou calmo, eu sou calmo, eu começo a criar, na realidade, uma suposta imagem de uma calma que eu não sou, que eu não tenho dentro de mim, eu vou criar uma repressão e ao invés de eu criar em mim uma virtude que é da paciência, da harmonia, da calma, da tranquilidade, eu vou fazer uma virtude apenas por ficção, ou seja, uma pseudo-virtude. Eu vou ser um calmo só na aparência, uma pessoa calmazinha até que não pisa o calo, não pisa o dedinho mindinho, aí eu vou mostrar que eu não sou calmo. Então, isso chama-se ego mascarado. O ego evidente é a irritabilidade, o mascarado é aquele que tenta de se colocar no lugar com o supostamente calmo. Então, são dois movimentos que nós precisamos trabalhar o tempo todo, o ego evidente e o ego mascarado. Depois de pacientes, elucidações, Sidonio concluiu num sorriso melancólico, como eu disse, educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorada. A esse tempo, acompanhava-se da senhora Silva para fora do corpo da carne, fugir do seu domicílio para a via pública, foi para a rua. apressou o passo até encontrar a velha casa desabitada, então foi para uma casa lá que não tinha ninguém morando, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados. Então, ela foi para essa casa vazia buscar esses obsessores, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual que se converteram em devotar à servidora. É evidente que a esperavam com o propósito de liberar de intoxicar mais ainda o seu pensamento. abeiraram-se dela, amistosos, amigos, cheios de lenga-lenga, sem a perceberem da nossa presença, ou seja, chegaram perto da dona Silva, não viram nem o Sidonio nem o André Luiz e foram lá, vamos ver o que eles vão escutar lá. conquistando Dona Isaura é a dona Silva, disse um dos embusteiros apresentando na voz o mentiroso assento de compaixão à uma irmãzinha, aquela coisa toda falsa. A senhora tem sofrido tanto, tão, tanto, mas em seus respeitáveis sentimentos de mulher como você sofre, coitadinha. Quer dizer, usando essas palavras melífluas para manter a obsessão. Ah, meu amigo, diz ela, inclusive está satisfeita com esse coitadismo dela. Por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias infantis, esse coitadismo nefasto, então o senhor também sabe? Como não? Comentou o interlocutor em fato, o obsessor dela. Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo, olha só, botando minhoca na cabeça dela. Afim de ajudá-la, eu tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhes as traições aos compromissos domésticos, olha só a fofoca ali para cima dela. A dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada, esta é que é a verdade, sofre infinitamente, olha o coitadismo, olha o vitimismo aqui. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Isso depois dela receber uma psicofonia do Gaspar e ajudar a Margarida, hein? Vejam como é complexo o processo dos trabalhos mediúnicos. Reconheço, acentuou, loucoais, o perseguidor. Reconheço a extensão dos seus padecimentos morais, quer dizer, sempre jogando mais lenha na fogueira. Vejo-lhe os esforços e os sacrifícios e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces através das sessões habituais para simplesmente acobertar as próprias culpas. Mais fofoca na cabeça da esposa. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamento de laicívia fixando senhoras que lhes frequentam lá. Olha só que malandragem, né? Ele está orando, mas no fundo está de olho nas mulheres que estão frequentando o lar, porque a casa é dele, né? É o que ele está dizendo aqui, pensamento de laicívia fixando senhoras que lhe frequentam o lar, o centro lá. No caso, uma das frequentadoras seria a própria Margarida, né? Envolvendo a médium imprevidente na melifluidade das frases aduzia. É um absurdo, dói-me ver algemado a um patife mascarado de apóstolo. Que coisa, hein? Botou-se na cabeça da esposa, uma médium boa médium de psicofonia. É isto mesmo, confirmava Isaura, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri tanto, mais uma vez o coitadismo e o vitimismo. Indicando o quadro triste, Sidoni informou-me para o André Luiz. Antes de tudo, André, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária, porque ela tem uma missão no campo da psicofonia. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Claro que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, é o mundo egoico. Então, o egoísmo é o grande câncer da sociedade. E o ciúme, claro, é um movimento egoico, está ligado exatamente também ao egoísmo. Pelo exclusivismo afetivo, que é o ciúme, o ciúme é como a pessoa fosse dona da outra, dona da consciência da outra, dona da vida da outra, dona do destino da outra. É isso que ele está falando. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nesta conversação já se ligou mentalmente aos obsessores de seus compromissos sublimes. Repara só, uma inteligência obsessora abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhece os padecimentos ocultos. Você sofre tanto, tadinha. Não é justo que se submeta às arbitrariedades de um marido infiel. abstenha-se de receber-lhe esse cortejo de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se à prática mediúnica qual vem fazendo a companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. A médium vigilante arregalou os olhos impressionada com a estranha inflexão impressa naquelas palavras ouvidas e deu um grito. Aconselho-me espírito generoso e amigo que tão bem me conheça o martírio silencioso. Quer dizer, generoso e amigo. O interlocutor obsessor na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário do homérico você acabar com aquele grupo espírita familiar assediava assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos observou como o negócio dele é acabar com aquele grupo mediúnico. A senhora não nasceu com a vocação de picadeiro não, dizendo que tudo que ela está fazendo é palhaçada, a psicofonia é palhaçada. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente, botando em dúvida a mediunidade dela. E envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tanto os trabalhadores bem-intencionados aduziu. Já meditou bastante na mistificação inconsciente, que é o animismo, está convencida de que não engana os outros? É indispensável a cautelar-se, senhora. Se estudar, olha só, obsessor terrível, mas são terríveis, eles utilizam o próprio espiritismo para destruir um grupo, para destruir uma pessoa, distribuir. A ideia deles são quantos bilhões de desencarnados nesse nível aí? Quantos bilhões? Nós somos sete, um pouco mais de sete bilhões. Três vezes mais o número de obsessores. Nós temos então alguma coisa de 15, 16 bilhões, duas, três vezes mais. Bilhões de seres interferindo na mente humana, só para destruir obras no meio do belo, do bom, do amor. É o que eles mais falam. Então nós estamos já no meio de uma guerra acerrada com os obsessores, no próprio umbral que é a crosta até é. Se estudar a grave questão do espiritismo, olha o obsessor dizendo para ela, se você estudar o espiritismo com inteligência, com acerto, reconhecerá que as mensagens escritas para o seu termério e as incorporações de entidades supostamente benfeituras não passam de palha da influência de espírito perturbado e de alta percentagem dos produtos do seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhes frequentam a casa. Então ele é muito arguto, usa a verdade para botar mais lenha nessa fogueira dizendo que ela não passa ali realmente de uma palhaça de que tudo vem da mente dela e que ela precisa estudar mais o espiritismo quer dizer, usando a verdade o estudo espiritismo você saber o que está acontecendo contigo porque tudo vem do seu inconsciente aí. Não vem a plena consciência com o que se entrega ao imaginário intercâmbio? Não crie em possibilidades que não possui, minha irmã, você não tem mediunidade. Trate de preservar a dignidade de sua casa mesmo porque o seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhes a credulidade excessiva lançando a triste aventura do ridículo. A pobre criatura tão ingênua e prestimosa registrava com visível terror aquela consequação do assunto. Espantado com a passividade de Sidoni antes daquele assalto André ele puxou o Sidoni está muito caladão aqui, né? Não será razoável defender nesse momento porque ela é médio você é dirigente do trabalho meio de longe não tem como você interferir nessa conversa aí, espantar esses mentirosos aí, mais ou menos isso que o André Luiz estava pensando. Aí o Sidoni sorriu compreensivamente e disse o seguinte olha, todavia que fazemos há poucas horas no culto da prece do socorro fraternal senão prepará-la à própria defensiva. Ela trabalhou mediunicamente conosco ouviu formosa e comovedora para a eleição evangélica contra os perigos do egoísmo enfermeço colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo a quem deveria confiar. Então ela própria antes duas horas antes tinha recebido pela psicofonia mensagem do próprio Sidoni tinha psicofonia encaminhou Gaspar que era uma mediunidade fantástica dela e os obsessores estão dizendo que na realidade ali não passava de um circo e que era uma palhaça. Entretanto continua o Sidoni apenas porque o esposo se dispôs a justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimento alívio. Então durante o trabalho aconteceu um trabalho excelente a Margarida mandou até o marido dela agradecer em viva voz em voz ao vivo para todo mundo ouviu agradecimento a Margarida e outros estavam ali essas foram bem tratadas pelo marido foi exatamente isso que despertou o ciúme nela e mesmo que ela já tinha falado do evangelho e interpretado o evangelho pela psicofonia porque foi o Sidoni que utilizou o dom psicofônico dela. Pois bem ela viu ele ser gentil com aquelas damas veio disparou esse ciúme doentinho essa sensação de extrodivismo e naquela mesma noite duas horas depois do trabalho já estava buscando esse obsessor mentiroso que chamava ela de palhaça. fez significativo gesto apontando os malfeitores desencarnados e explicou o seguinte estes companheiros retardados procedem como os médios à maneira de ladrões que depois de saquearem uma casa acordam o dono hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes a tomar-lhes o lugar compelindo-os a sentir-se na condição de mentiroso e de mistificador. Então é muito legal essa metáfora aqui. Aproximaram-se ou se aproximam da mente do invigilante dilaceram-lhe a harmonia furta-lhe a tranquilidade e depois com sarcasmo imperceptivo e sutil obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível que vai acontecer com a dona Silva porque ela realmente vai sentir um lixo nesse momento. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Isso é verdade também. Dizem pessoas invigilantes que estudam pouco Allan Kardec e qualquer tipo de crítica ela fica melindrada e se afasta das pessoas e se afasta inclusive do próprio compromisso porque não aceita crítica. Ora, não tem coisa mais importante do que nós sermos realmente analisados por aquelas que são outras mentes fora da nossa para ver se há erro e se há acerto na aprovação ou na reprovação. Então aceitar exatamente é o nosso esforço diário. É muito importante porque melindrar é continuar no erro. Mas não há recurso em querer diz o André Luiz de afastar esses malfeitores dela. Não, porque fez um trabalho tão maravilhoso tira esses cidadãos que estão mentindo para ela o André Luiz estava... Aliás, eu pelo menos sou meu André Luiz e eu quero agir também dessa forma sei que está tudo errado mas a gente quer usar a justiça com a própria mão. O André Luiz estava querendo ir. Sem dúvida elucidou-se doino bem-humorado. Em toda parte existe contenção e panaceia remediando situações pela violência ou pelo engulho todos os prejudiciais. Mas na intimidade de nossa tarefa que será mais aconselhável nesse momento espantar a mosca ou curar a ferida. Quer dizer, eu posso espantar ele eu tenho força para ele. Ele vai mas a ferida continua aberta. Então quando eu estiver distante as moscas voltam. É muito interessante isso. Sorriu o enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do médium entre encarnados e desencarnados deve aproveitar em benditas experiências e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvido a histórias que lisonjeiam a esfera pessoal disso fazendo condição para cooperar na obra do bem quer dizer que ainda estima o personismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino nessa posição demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam uma mesma presa anulando valiosas ocasiões de elevar-se ou seja tanto rebaixar como elevar prejudica você é um médium maravilhoso você é extraordinário você é fantástico não tem igual a você isso também é lisonja e os obsessores utilizam também esse reverso nela diz que ela não vale nada em outros casos usam exatamente o contrário são estratégias das trevas para envaidecer ou para botar a pessoa lá embaixo porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos que tudo faz inutilmente pelo reerguir no caminho então cai vibratoriamente no nível moral de que se ajusta convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde verificando as horas preciosas que desprezou a esse tempo o obsessor de dona Isaura afirmava exatamente com aquela tagarelice toda Isaura estude o seu próprio caso consulte cientistas competentes sobre esse seu movimento de estar tirando material do próprio inconsciente para achar que é mediunidade leia as últimas novidades de psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer jogando mais minhoca na cabeça dela e comentava inclusive de uma forma bem sacrílega que é bem desrespeitosa falo-lhe em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel olha só eu falo em nome de Deus eu falo em nome das esferas superiores eu falo em nome dos benfeitores espirituais para te ajudar até isso somos exatamente um comentário sacrílego é uma blasfêmia utilizando os espíritos superiores inclusive sim compreendo diz ela concordava a interlocutora tímida desapontada e nesse momento Sidonio abeirou-se do grupo fez-se visível para a dona Isaura hipnotizada pelos perseguidores e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade exclamando vejo Sidonio nosso devotado amigo espiritual o verboso obsessor que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha zombou franco nada disso a senhora nada a ver é pura ilusão abandone o vício mental para furtar-se a maior desequilíbrio Sidonio voltou algo triste e informou sem rebuços desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me agora mas poderemos socorrê-la de outro modo então o Sidonio teve dificuldade ela visualizou o Sidonio o obsessor disse que era uma ilusão ela não estava vendo o Sidonio coisa nenhuma porque ela estava ainda com esse ciúme doentio preso a esse suporte que em nome da bondade dos espíritos superiores estava exatamente com peninha dela porque ela estava sendo traída pelo marido mas poderemos socorrê-la de outro modo vamos ver qual é o modo que o Sidonio vai utilizar para tirar ela dessas garras desses obsessores em volitação rápida no que foi seguido por mim o André Luiz acompanhou o Sidonio volitando encontrou o marido dela o senhor Silva numa reunião instrutiva junto de vários amigos espirituais e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo a fim de auxiliar a esposa em dificuldade ou seja uma das formas que ele tirou para tirar ela que foi buscar essa casa abandonada está fora do corpo porque eu disse que a obsessão permanece começa e permanece e vão se potencializando durante a noite tem que ter cuidado onde dormir dormir para que nos acautelasse porque eles pegam o milho nós estamos sempre libertos do corpo se não tivermos com a nossa defesa mental de equilíbrio com tranquilidade ajustado com o nosso auto amor ajustado com a nossa confiança autoconfiança evidentemente eles pegam fácil então eles foram até lá chamaram para que ele voltasse para o corpo o irmão Silva não hesitou em breve regressava a câmara conjugal reapossando o seu corpo o corpo da senhora ao lado dele arfava em reiteradas contorções acorrentado a indizível pesadelo dócil a influenciação de Sidonio procurou despertá-la sacudindo-lhe o busto delicadamente através do marinho Isaura em copioso pranto retornou ao campo garnal sem detença abrindo os olhos assustadiços ó como sou infeliz vem o coitadismo de novo vitimismo bradou angustiada estou sozinha Sidonio quase incorporado ao marido complacente bondoso levava a falar construtivamente ou seja o próprio marido na realidade foi intuído pelo próprio Sidonio para ajudar a ela nesse momento lembra-te querida de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais é o Sidonio que está utilizando o marido para ajudar ela que vem desse pesadelo nada disso retrucou irritado como assim tornou ele paciente não temos sido tão amparados através de tua própria medianidade nunca nunca e começa essa conversa protestou a pobre senhor tudo é uma farsa as mensagens que recebo são puras atividades da minha imaginação tudo é expressão de mim mesma mas ouve Isaura aduzir o esposo sorrindo jamais foste mentirosa já sei caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento então o próprio marido agora em vigília chamando a atenção dela nesse momento Sidonio voltou-se para mim e lembrou pensa André Luiz que já assiste a fase culminante da lição e esta conversa agora seguirá até muito longe com o milagroso concurso das horas pacificaremos a mente da Isaura porque ela é uma trabalhadora respeitável ela é uma grande médica sem dúvida nenhuma embora os espíritos estão botando minhoca na cabeça dela mas ela é até quase uma missionária no campo da psicofonia e volta ao teu ciclo de trabalho e guarda plenamente desta noite profundamente tocado pelo que virá e agradecer e bom esse capítulo termina aqui com essa lição o André Luiz fez questão de acompanhar a dona Isaura e percebendo e ratificando o que eu tenho dito aqui nas nossas lives de que é muito importante nós sabermos e é preciso nós exercitarmos durante o dia porque ninguém vai ter uma noite tranquila se teve um dia perturbado a Isaura a dona Silva ela até teve um dia tranquilo teve um processo psicofônico muito bom ajudou sobremaneira a própria Margarida nessa noite mas ela vem alimentando algum tipo de ciúme do marido e só em visualizar o marido tratar bem duas senhoras em algum momento ela dentro daquela visão de exclusivismo ela achou realmente que ele é uma pessoa que é desleal e dentro dessa realidade o que vai acontecer o que está acontecendo qual é a lição para nós hoje é saber que orar e vigilar ensinado por nosso Senhor Jesus é muito importante durante o dia vigiar como nós estamos comportando mentalmente durante a noite orarmos com fervor pedindo sim solicitando sim rogando até aos nossos mentores espirituais para que nos acompanhem para que não nos deixem soltos com esses obsessores que são nossos irmãos mas eles estão fora da luz Saldanha era um grande obsessor se transformou o Leôncio era um terrível obsessor se transformou todos eles não é que são maus em si mas fazem o mal ainda porque permanecem nas sombras para que nós não sejamos vítimas das próprias sombras porque ela é vítima também ou não é vítima pelo menos ela está seguida pelas próprias sombras do ciúme dela e muitas mulheres vivem essa situação também e é uma coisa interessante muitas mulheres que acabam realmente sendo nessas fofocas convencidas de que o marido não presta de que está dando em cima de um está dando em cima de outro e isso acaba realmente destruindo lares sobretudo lares que não tem todo esse arrimo espírita grupo espírita conhecimento tu vê que o marido quando acordou acordou ela que estava em pesadelo quem ajudou o marido a falar foi o próprio Sidon através do marido orientou agora quem é que tem toda essa capacidade de fazer essas boas orientações então existem muitas separações muitas brigas muito ciúme muitas até violências fatais por causa desses processos obsessivos que ocorrem durante a noite exatamente durante a noite olha que nós possamos refletir muito sobretudo a nossa lição de hoje é a questão da noite dormir bem e se tivermos essas ideias meias doidas na cabeça durante a noite vamos orar para que nós possamos ir melhorando exatamente os nossos sonos um sono de maior qualidade acordarmos mais tranquilo se acordar agitado houve alguma coisa vamos orar e pedir perdão a Deus porque erramos para que nós possamos buscar o caminho do bem sempre eu lembro sempre processos de obsessivos muito intensos começam durante exatamente a noite e permanecem durante a noite e se isso é verdade vamos agora prestar atenção de como nós estamos dormindo como é que estão sendo a nossa noite como é que estão sendo os nossos sonos quais as consequências durante a manhã se nós estamos cansados porque estamos cansados e fazer uma reflexão para que nós possamos entender exatamente por que esse cansado porque o sono é para descansar se acordou cansado porque alguma coisa está acontecendo para que nós possamos aos poucos não é do dia para a noite aos poucos e entendendo o que está acontecendo conosco porque se eu tiver um dia agitado eu não vou ter uma noite tranquila se eu tiver um dia em que eu me esforço para me tranquilizar a noite será necessariamente tranquila então não adianta eu ficar um dia totalmente agitado e chegar a noite agora eu vou descansar não vai não é possível não é possível isso se teve uma vida o dia inteiro com pensamento com aquela rua com aquela ruminação de pensamento negativo o tempo todo dormi agora eu vou descansar eu vou tirar o pensamento não vai por isso que muita gente acaba utilizando remédios fortes para poder dormir porque até tem medo de dormir e o medo de dormir dá insônia e a insônia as pessoas combatem com o remédio por que tem medo de dormir porque acaba estraindo contanto com essas entidades que incomodam muito e perturbam muito aí a pessoa tem medo vem a insônia tem medo de dormir porque vai sair do corpo e eles vão pegar mesmo aí toma remédio para poder dormir aí que pega mesmo porque de alguma forma a pessoa fica com mais fica mais vulnerável é mais ou menos por aí vamos aprender a dormir também a hora do sono é sagrado mas para isso nós somos convidados a ter durante a nossa vigília um comportamento que dignifique esse momento de descanso durante o sono é isso aí um bom final de semana para vocês Kátia, Lazzarine Alice Gladys Eleuza Eleuza é minha esposa está aqui ouvindo também e aqueles que nos acompanham aqui um grande abraço na próxima quarta-feira daremos sequência a essas instruções de André Luiz tá bom? hoje nós aprendemos muito com Sidonio também uma coisa importante não façam nada por obrigação até mesmo a prece eu tenho que fazer a prece não faça a prece espontaneamente ah, eu tenho que fazer senão o obsessor vai me pegar também não é assim não é fazer a prece espontaneamente fazer a prece é só conversar com Deus pensar nele num coloco normal precisa usar a palavra difícil não conversa com ele como se fosse um irmão mesmo conversa com os espíritos superiores é assim que a gente aprende inclusive a orar também um grande abraço para vocês